Então, atleta. Eu não te estou a ver. Como é que te estás a sentir? A pôr os chassis no sítio. Muito bem. Estes são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que as pessoas não veem. É verdade. Tal como não veem o descanso, também muitas vezes não veem esta parte. Se não fosse isto, eu neste momento tinha de ter uma tática completamente diferente, uma técnica completamente diferente. Agora eu consigo treinar mais, consigo treinar melhor e também consigo combater melhor. Tens noção que tu agora estás em vantagem em relação a mim? É que tu estás a afinar. E eu mais logo não vou afinar nada. Oh, oh, oh. Eu já tenho vantagem há muito tempo. Amanhã ainda estás melhor. Sim. Hoje estás grindo. Estás todo olhando? Boa noite, rapaziada. Não, vamos lá ver. Eu vou treinar assim. Bonita, linda. Eu quero saber porque é que eu vou treinar tão agasalhada que eu tenho uma t-shirt, tenho uma bola alta, tenho outra t-shirt e tenho ainda este casaco. Eu vou ter calor, não? Vai. Eu preciso de tirar um bocado, que é uma coisa que normalmente não se faz, mas neste caso para a prova vamos fazer isto. Então tu não podes beber água e treinas sempre... Mais agasalhado. Mas só estes seis dias e só mesmo para enganar a balança. Mostra lá às pessoas só o que é que tu tens. Tens este casaco, mais? Uma camisola de ciclismo, cardalha e uma camisola de terno. E esta calça? É impermeável, para só mais também. Abelinha, espera aí. Falta o Nuno. Anda. Quem é o Nuno? Ok. Também se grita. Ah, isto vai ser bonito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bom, já que é sempre. E agora? Caneleiras. Para pôr aonde? As canelas. Ah, era só para ver se estavas atento. Sim. Então olha, estas calças estão demasiado apertadas. Eu também acho. Estas são minhas. Vais ali atrás, trocas para estas e volta. Ah, e o que eu estava a achar isto? Eu estava a achar que tu estavas muito melhor do que eu. Isso não é normal. Ainda bem que não se consegue cheirar nesta reputagem. É verdade. Se não, só lá em casa mudava já de canal. Tá? Começa por aqui. Tá? Oi, amiga. Tá? Tá? Capacete. Acosta. 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 Direto. E... 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 Vá-te bater! Anda! Vamos dar uma dada! Eu tenho que ir para trás, não é? Agora vais ter que lhe fazer uma coisa, vamos chamar aqui alguém da plateia e a pessoa vem para aqui e tu vais fazer tudo o que me estiveste a dizer. Ai quer dizer, queres que bata nos outros, não entendi. Não, queria para as pessoas verem em condições. Eu só quero saber se o Rui está ou não pronto para o próximo campeonato. Então como é que é o grito? Vamos lá, gritar por Portugal, como é que é? É duro! É duro! É galo! É duro! É duro! É duro! Agora sim, podem apagar as doses. É duro! É duro! É duro!